No vídeo de hoje nós vamos fazer fogo. Você que vai acampar, você que vai pro camping, não sabe como você vai cozinhar, comprar fogareiro ou não. E às vezes é um investimento inicial que a gente não tem como dar, né? Acabou de comprar sua barraca e não tem como comprar isso. E é muito fácil, são três passos, rapidinho. O primeiro passo você pega umas pedras, pode ser no rio, pode ser no terreno do camping, pode ser tijolo. Peguei algumas aqui, essa aqui maior também, que vão sustentar a base do fogão, né? Onde você vai botar a panela. O passo número dois é muito fácil, você precisa arranjar um reservatório. Pode ser uma latinha, aí você corta, pode ser uma latinha de atum, pode ser qualquer coisa que você consiga botar o álcool em gel, que já é o passo número três. Pega o álcool em gel, bota um pouquinho, mole, mole, joga o fós, fisqueiro, seja lá o que você quiser. E vai fazer o fogo, você pode fazer o seu miojo, o seu jantar, o seu almoço. Não é pesado, entendeu? É barato. Muita gente leva latinha de atum, que na verdade eu prefiro, porque ela é mais dura, assim, mais resistente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta aí, compartilhem e se inscreva no canal, valeu? Tchau. 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 Tchau.